Sociologia, Faculdade Única, professor Goxay Dayan Loureiro, aluno Marco Aurélio Seluc Fregonese, unidade 5, temas de sociologia contemporânea. Na quinta unidade, temas de sociologia contemporânea, você acompanhará um percurso seletivo em torno das principais abordagens sobre a educação, o trabalho e o consumo enquanto objetos de investigação da sociologia atualmente, analisando a função da educação na manutenção e transformação da estrutura social, as principais modificações na forma e no significado do trabalho nas últimas décadas em nossa sociedade, a origem histórica da nossa forma de consumo e como isso influi na nossa percepção de nós mesmos. 5.1. Temas de sociologia contemporânea. Diferente das últimas três unidades, esta busca tangenciar três grandes temas da sociologia contemporânea, a partir da última metade do século XX. Os temas são a educação, trabalho e consumo, cada qual abordado por um viés específico, a saber, dois pontos. As relações entre educação, cultura e estratificação social, entre trabalho e existência em sentido amplo, incluindo o meio ambiente, entre consumo, identidade e subjetividade. Portanto, ficam de fora vários outros temas, dois pontos. A constituição social dos papéis de gênero, os conflitos intergeracionais, a dinâmica dos movimentos sociais, os fatores da violência e da criminalidade, etc. A escolha daqueles temas, e não destes ou de outros, é fundada na premissa de que são temas com os quais o estudante pode se relacionar pela própria experiência universitária e vivência numa sociedade capitalista. 5.2. Educação, cultura e estratificação social 5.2.1. A instituição escolar, dois pontos. Emancipadora ou conservadora, Paulo Freire, 1921-1977, é um dos autores mais citados em periódicos acadêmicos no mundo inteiro, consideradas todas as áreas do conhecimento. Até o princípio dos anos 1960, o método preferido de alfabetização para todas as idades era a utilização de frases de estrutura fonética, sintática e semântica bastante simples. Ao lecionar para adultos por essa época, Freire revolucionou isso. Anjico, Anjico, no interior do Rio Grande do Norte, começou a abandonar a regra da simplicidade e a substituí-la pelo uso de palavras e enunciados retirados da experiência cotidiana de cada pessoa. O que isso tem de revolucionário? Ora, aqueles adultos carentes de instrução não eram crianças, mas o método de alfabetização utilizado os fazia se sentir como tal, reforçando a humilhação e o preconceito que sofriam. Para além do método de alfabetização, Paulo Freire desenvolveu uma filosofia da educação expressa na sua obra-prima, Abre Itálico, A Pedagogia do Oprimido, fecha Itálico, de 1974. Esse livro ajuda a afundar uma nova corrente pedagógica, que ficou conhecida como, abre aspas, pedagogia crítica, fecha aspas. Um ponto-chave do livro é o diagnóstico da prevalência no sistema escolar da época do tipo de ensino-aprendizagem, que chamou de, abre aspas, educação bancária, fecha aspas. Quanto mais analisarmos as relações educador-educandos na escola, em qualquer de seus níveis ou fora dela, parece que mais nos podemos convencer de que estas relações apresentam um caráter especial e marcante, ou de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras, A narração de conteúdos que, por isto mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Há uma quase enfermidade da narração. A narração de que o educador é o sujeito conduz-os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado, mas ainda a narração os transforma em, abre aspas, vasilhas, fecha aspas, em recipientes a serem, abre aspas, Enchidos, fecha aspas, Pelo educador. Quanto mais vá, abre aspas, enchindo, fecha aspas, os recipientes com seus, abre aspas, depósitos, fecha aspas, Tanto melhor educador será. Quanto mais se deixem docilmente, abre aspas, Encher, fecha aspas, Tanto melhores educandos serão. Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. Em lugar de comunicar-se, o educador faz, abre aspas, Comunicados, fecha aspas, E depósitos que os educandos, Meras incidências, Recebem pacientemente, Memorizam e repetem. Aí a concepção, abre aspas, Bancária, fecha aspas, Da educação, Em que a única margem de ação que se oferece aos educandos É a de receberem os depósitos, Guardá-los, Guardá-los, Se, Aqui o texto está errado, Guardá-los e arquivá-los. Na visão, abre aspas, Bancária da educação, Ou, abre aspas, Saber, fecha aspas, É uma doação dos que se julgam sábios, Aos que se julgam nada a saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, A absolutização da ignorância, Que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, Segundo a qual esta se encontra sempre no outro, Fecha aspas, No mesmo período em que Paulo Freire começava o seu trabalho como educador em Angico, Um sócio francês, Um pouco mais jovem do que ele, Pierre Bourdieu, 1966, Publicou um artigo de periódico acadêmico sustentando uma posição bem distinta daquela de Freire, Mas não necessariamente oposta. Esse artigo será o ponto de partida das mais importantes observações do sociólogo sobre a educação. A comparação entre as perspectivas de um e de outro servirá neste momento para aqui, Para esclarecer as diferenças fundamentais entre as abordagens da pedagogia, Da filosofia e da sociologia sobre a educação. Em que, pese o seu arcabouço teórico, a pedagogia tem uma dimensão metodológica mais profunda, A filosofia formula os princípios éticos e objetivos últimos de uma certa educação. A filosofia e a pedagogia se ocupam de formas distantes e complementares de como deve ser a educação no seu melhor sentido. A sociologia investiga a educação como ela se dá na realidade e quais os seus efeitos concretos na sociedade. Assim, perceba a seguir como Bourdieu é um crítico do que ele classifica como, abre aspas, Ideologia da educação libertadora, fecha aspas, Sem, todavia, se constituir num reacionário. Abre aspas. É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando o sistema escolar como um fator de mobilidade social, Segundo a ideologia da, abre aspas, Escola libertadora, fecha aspas, Quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de conservação social, Pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais, E sanciona a herança cultural e o dom social tratado como dom natural. Justamente porque os mecanismos de eliminação agem durante todo o percurso, É legítimo apreender o efeito desses mecanismos nos graus mais elevados da carreira escolar. Ora, vê-se nas oportunidades de acesso ao ensino superior o resultado de uma seleção direta ou indireta que, Ao longo da escolaridade, Pesa com rigor desigual sobre os sujeitos das diferentes classes sociais. Um jovem da camada superior tem 80 vezes mais chances de entrar na universidade que o filho de um assalariado agrícola, E 40 vezes mais que um filho de operário. E suas chances são ainda duas vezes superiores àquelas de um jovem de classe média. É digno denota o fato de que as instituições de ensino mais elevadas Tenham também o recrutamento mais aristocrático. Dois pontos. Assim, os filhos dos quadros superiores e de profissionais liberais constituem 57% dos alunos da escola politécnica. 54% dos alunos da escola normal superior. Frequentemente citada por seu recrutamento democrático. 47% dos alunos da escola central. E 44% dos alunos do instituto de estudos políticos. Mas não é suficiente enunciar o fato da desigualdade diante da escola. É necessário descrever os mecanismos objetivos que determinam a eliminação contínua das crianças desfavorecidas. Parece, com efeito, que a explicação sociológica pode esclarecer completamente as diferenças de êxito do que se atribuem mais frequentemente às diferenças de dons. A ação do privilégio cultural só é percebida na maior parte das vezes sob suas formas mais grosseiras. Isto é, como recomendações ou relações. Ajuda no trabalho escolar ou ensino superior. Ou no ensino suplementar. Informação sobre o sistema de ensino e as perspectivas profissionais. Na realidade, cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores implícitos e profundamente interiorizados, que contribui por definir, entre coisas, as atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar. A herança cultural, que difere sob os dois aspectos, segundo as classes sociais, é a responsável pela diferença das crianças diante da experiência escolar e, consequentemente, pelas taxas de êxito. Fecha aspas. Bordier, 1998 Não é que Pierre Bordier fosse contra uma educação libertadora. Aliás, ele não era. Ele apenas está indicando, neste fragmento, como a instituição escolar tende a funcionar como instância de reprodução do privilégio cultural das elites. Paulo Freire pensa como sociólogo quando diagnostica o modelo de educação bancária. Contudo, o faz como meio para outro fim, dois pontos. Mudar os métodos e os princípios da educação. A finalidade da investigação sociológica sobre educação é conceber em profundidade e com riqueza de detalhes extraídos da experiência, o que é responsável por este funcionamento do processo educativo e das instituições educacionais da nossa sociedade. Cabe às políticas públicas, orientadas científica e filosoficamente, lidar com isso. Na unidade sobre Weber, você aprendeu a distinguir entre a neutralidade como a isenção de valores e como objetividade. É nesse segundo sentido que a sociologia de Pierre de Bourdieu e, em geral, a própria sociedade da educação é, abre aspas, neutra, fecha aspas, em relação à realidade da educação. Porque, pela própria tradição intelectual da disciplina, herdeira do humanismo e do iluminismo, o ideal da emancipação humana faz parte do seu conjunto de valores arraigados. Busque por mais. Assista a José Sérgio Leite Lopes, professor de Antropologia do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Apresentar quem foi Pierre Rebordier para o canal Curta! Exclamação. No tocante ao patrono da pedagogia brasileira e um dos fundadores da pedagogia crítica, é mais importante destacar atualmente quem não é Paulo Freire, como nesse vídeo do canal Meteoro Brasil, no YouTube. Também disponível na plataforma, há um bom vídeo do jornal Nexo, sobre quem foi Paulo Freire e seu trabalho como professor. Busque por mais. 5.2.2 A relação entre a escola e a cultura, através da sociologia de Pierre Rebordier. Algumas das condições mais importantes da obra sociológica posterior de Pierre Rebordier dizem o respeito aos seus conceitos de abre itálico, hábitos, fecha itálico, campo, poder simbólico, além de sua redefinição conceitual do capital como, abre aspas, forma, forma, fecha aspas, e não somente como, abre aspas, substância, fecha aspas. Você verá adiante como todas elas se aplicam ao tema da educação. O problema central dessa sociologia é a construção social do mérito e do talento. Trata-se de um problema no sentido metodológico do termo, dois pontos. Eis o que a sua sociologia pretende explicar. Atente para o fato de que, tradicionalmente, a concepção do mérito e do talento como algo, abre aspas, construído, fecha aspas, é um oximoro ou uma contradição em termos. Tanto o mérito é a expressão de um conhecimento individual quanto o talento a expressão de uma aptidão individual. Como a sua constituição e não apenas o seu reconhecimento podem ter um caráter, abre aspas, social, fecha aspas, isto é, sobrenatural, de forma mais geral, como algo que é, em princípio, uma característica estritamente individual, pode possuir um componente social? Para responder a essa pergunta, Bourdieu cunhará o conceito de, abre itálico, hábitos, fecha itálico. O autor utiliza o termo em latim para evitar a confusão com a moderna noção de hábito. Há centenas de livros por aí que aconselham como desenvolver e consolidar hábitos pessoais. Os hábitos, como nós concebemos, são produto da repetição. O abre itálico, hábitos, fecha itálico, de Bourdieu, é produto de uma reprodução. Dois pontos. A reprodução de um determinado conjunto de disposições. E aí ele utiliza o termo vernáculo mesmo para se valer ativamente da sua polissemia. A disposição a que se refere é, simultaneamente, a maneira como as coisas se encontram distribuídas e uma tendência à ação. Compreenda que, nesse sentido, não se trata de disposição como vigor físico ou força de vontade. O abre itálico, hábitos, fecha itálico. De um indivíduo significa um conjunto de disposições socialmente incorporadas por ele, através de processos específicos de socialização. Assim, Bourdieu distingue entre um hábito familiar, profissional, de classe, etc. Analisemos agora aquele diagrama do regime de distinções no campo socioalimentar situado na abertura desta unidade. Este representa, grosso modo, um sistema de preferências que define um padrão de gosto na sociedade. Note que esse sistema varia em função de dois eixos, dois pontos. O nível de capital econômico e o nível de capital cultural dos indivíduos. A verdade é que essas, abre aspas, preferências, fecha aspas, não são tão voluntárias quanto possamos imaginar, nem se explicam unicamente em função da imitação ou do, abre aspas, modismo, fecha aspas. Bordier vai sustentar que elas também variam em função dos, abre itálico, hábitos, fecha itálico, de classe. Só que as classes sociais, na sua sociologia, não são reflexo direto das, abre aspas, relações sociais de produção, fecha aspas, como diria Marx. Abre aspas, capital, fecha aspas, nomeia de forma coloquial um recurso ou uma vantagem monetária, normalmente utilizada para alguma compra ou investimento. Nesse sentido, tratamos do capital como uma substância. Bordier fala, na sua obra, de um, abre aspas, capital social, fecha aspas, de um, abre aspas, capital cultural, fecha aspas, de um, abre aspas, capital político, fecha aspas, etc. Faz isso de modo metafórico, dois pontos. As relações interpessoais como recurso, o pertencimento cultural como recurso, etc. Para Bordier, as diferenças entre as classes sociais, claro, refletem a distribuição desigual do capital econômico, mas não só, dois pontos. Elas, sobretudo, refletem a má distribuição do capital cultural na sociedade. A cultura é uma dimensão hierarquizada, dois pontos. O bom gosto é o mau gosto, o que é belo e o que é feio, o que é admirável e o que não é, etc. Essa hierarquia é rígida, mas relativa. Aí vem a baila a redefinição de Bordier, que Bordier faz do conceito marxista da luta de classes, como sendo sempre revestidas por, abre aspas, lutas de classificação, fecha aspas. Quis, com isso, dizer que as classes sociais não se percebem umas às outras e há o seu conflito de um modo transparente. Elas estão, o tempo, rejeitando determinadas classificações e defendendo outras a seu respeito das demais e de sua relação com as demais. Considere a seguinte situação, uma festa com uma, abre aspas, mesa mineira, fecha aspas. No quintal de uma típica casa de família, de periferia, importaria a substância, o tempero, a fartura, etc. Num salão de festas, alugado para alguma ocasião especial, a, abre itálico, mise en place, fecha itálico, seria muito importante. Havaria talvez, abre aspas, re-leituras, fecha aspas, de certos pratos e de um modo geral, os convidados debateriam sobre o, abre aspas, bom gosto, fecha aspas, das escolhas. Percebemos imediatamente que essas preferências têm um componente social muito forte, precisamente no momento em que somos deslocados de um ambiente com o qual estamos familiarizados para um outro. Ao contrário do capital econômico, o capital cultural não pode ser ganho ou perdido de forma súbita. Ele, necessariamente, é o produto de uma lenta acumulação. Isso é válido tanto para as práticas simples como a forma de se portar à mesa, como complexas, como o exercício de uma profissão. O ponto-chave é que nem todo capital cultural tem o mesmo valor na sociedade. Existe uma hierarquia e, por isso, se coloca a questão fundamental das condições de acesso ao tipo de capital cultural mais valorizado pela sociedade. Bordier, como Paulo Freire, compreendia o desajuste de certos estudantes em relação à instituição escolar. No caso de Freire, era o sentimento de menoridade ligado ao analfabetismo. No caso de Bordier, há indisciplina quase endêmica das escolas de periferia. Para o sociólogo, a educação formal para certas classes sociais é um processo de tomada de posse de um patrimônio que lhe pertence. Para outras, parece a anulação da sua cultura, da maneira de agir, pensar e sentir, na qual foram socializados. A sociologia indica caminhos para a filosofia da educação e a pedagogia. 5.3. Trabalho e existência Outro tema importante na sociologia contemporânea é o estudo das transformações recentes no mundo do trabalho. Nos últimos 20 a 30 anos, emergiu uma nova morfologia do trabalho, entre parênteses. Novo padrão de relações de trabalho, fecha parênteses. Uma nova semiologia do trabalho, entre parênteses. Novo conjunto dos seus significados na nossa vida pessoal, fecha parênteses. Uma nova ecologia do trabalho, abre parênteses. Nova relação do montante de trabalho humano com a natureza, fecha parênteses. Ora, vamos rapidamente pincelar algumas dessas questões. Tem se tornado corrente no debate atual sobre a morfologia da classe trabalhadora? O conceito de, abre aspas, precariado, fecha aspas. Inventado pelo sociólogo britânico Guy Standard, no seu livro homônimo. Essa seria uma nova expressão histórica da classe trabalhadora, depois do proletariado e do campesinato. Uma definição exata do que constitui o precariado ainda não é consenso na literatura sociológica. Autores brasileiros como Rui Braga, Ricardo Antunes e Giovanni Alves têm, em maior ou menor grau, incorporado o conceito aos seus trabalhos. O ponto-chave, novamente, é a noção de expressão ou forma predominante da classe trabalhadora, que um dia já foi muito caracterizada pela fixação do trabalhador à terra, entre parênteses, campesinato, fecha parênteses, pela extrema dificuldade em aurir os frutos do próprio trabalho para além do sustento da própria prole, entre parênteses, proletariado, fecha parênteses. E agora seria caracterizada pela situação precária dos vínculos e responsabilidades patronais para com o trabalhador. Abre aspas. Exemplo emblemático dessa situação é o do zero-hour contract. Zero-hour contract. Modalidade perversa de trabalho que viseja no Reino Unido e que esparrama pelo mundo, em que os contratos não têm determinação de horas. Daí sua denominação. Nessa modalidade, trabalhadores das mais diversas atividades ficam à disposição, esperando uma chamada. Quando a recebem, ganham estritamente pelo que fizeram, nada recebendo pelo tempo que ficaram à disposição da nova dádiva. Essa forma de contratação engloba um leque imenso de trabalhadores e trabalhadoras. De que são exemplos? Médicos, enfermeiros, trabalhadores do CARE, entre parênteses, cuidadores de idosos, crianças doentes, portadores de necessidades especiais, etc. Fecha parênteses. Motoristas, eletricistas, advogados, profissionais dos serviços de limpeza, de consertos domésticos, dentre tantos outros. E os capitais informáticos e financiarizados, numa engenhosa forma de escravidão digital, se utilizam cada vez mais dessa pragmática de flexibilização total do mercado de trabalho. Fecha aspas. Antunes, 2018. Não é de hoje que essa modificação nos regimes de trabalho vem afetando o próprio sentido subjetivo que se adquire na vida das pessoas. E a sociologia começa a se indagar sobre os impactos estruturais dessa transformação. O sociólogo britânico Richard Seney, em Abre Itálico, A Corrosão do Caráter, Fecha Itálico, de 2008, mostra como nas últimas gerações o trabalho veio perdendo centralidade na definição da identidade pessoal. O seu estudo mostra como os trabalhadores norte-americanos, altamente sindicalizados nos anos 1940 e 1950, construíram uma vida familiar e pessoal no subúrbio das grandes cidades, na qual o trabalho era a principal fonte de prestígio e reconhecimento social. vivia-se, abre aspas, da casa para o trabalho, fecha aspas, e, abre aspas, do trabalho para a casa, fecha aspas, digamos assim. E isso garantia uma determinada rigidez e estabilidade emocional. Com a precarização das condições e dos vínculos, traço um trabalho temporário, intermitente e informal, à distância, etc., traço. As novas gerações experimentam o trabalho como um aspecto profundamente angustiante da sua própria existência. Sene escreveu, antes do boom das redes sociais, mas o seu trabalho antecipa, de certo modo, essa deriva e gravitação das fontes da identidade pessoal para outros planos da vida social, como o lazer e o consumo. Já da perspectiva da totalidade do trabalho humano e do seu impacto e relação com a natureza, uma das principais contribuições da sociologia contemporânea, diz respeito à formulação de uma teoria sociológica do risco ambiental. Abre Itálico, a Sociedade de Risco, fecha Itálico, de 1986, escrito pelo sociólogo alemão Ulrich Beck, foi publicado com uma antecedência de meses em relação ao desastre nuclear de Tchernobyl. No livro, Beck argumenta que a estrutura das desigualdades sociais sobre o capitalismo não diz respeito somente à distribuição da riqueza, mas também à distribuição dos riscos sociais e ambientais. O privilégio de estar longe da criminalidade, das catástrofes, etc. Vamos pensar? Se você puder, assista à minissérie Tchernobyl HBO, que ganhou diversos prêmios em 2019. A série expõe bastante os meandros políticos do desastre, na demora a reconhecer a gravidade do acidente, a oferecer uma resposta cientificamente eficaz para o problema, até a ocultação da extensão dos seus impactos reais. Contudo, tente observar ali essa dimensão da distribuição desigual do risco, especialmente nos primeiros episódios. 5.4 Consumo, identidade e subjetividade Para tratar aqui, finalmente, o tema do consumo, É importante reconhecer as distinções entre a perspectiva do marketing, da sociologia e da psicologia sobre o fenômeno. A perspectiva do marketing até leva em consideração fatores sociológicos e psicológicos, mas o objetivo é claro, dois pontos. Compreender para promover o consumo. A psicologia, por seu turno, lida com as mazelas psíquicas ligadas ao consumo. A sociologia, enquanto ciência empírica, busca dar conta da totalidade do fenômeno, da sua origem histórica, até as suas relações com a produção das identidades pessoais. A socióloga brasileira Gisela Tachner, no seu artigo Abre Itálico, Raízes da Cultura do Consumo, fecha aspas, de 1996, faz um balanço das principais contribuições teóricas para o estudo do fenômeno na área. Marx e os economistas clássicos consideravam o consumo de mercadorias como uma atividade exclusivamente econômica. A absorção final do produto da cadeia produtiva. Os insights que aparecem nesses autores são esporádicos, mas não deixam de ser iluminadores. Abre aspas. O próprio Marx, no entanto, deixa uma abertura, Abre parênteses, que ele pessoalmente não explora, fecha parênteses, Para se perceber que o consumo, ainda que determinado pela produção, é um momento que tem seus desdobramentos e condicionantes, dois pontos. Por exemplo, na contribuição à crítica da economia política, ele afirma, dois pontos. A fome é a fome, mas fome que se satisfaz com carne cozinhada, comida com faca e garfo. Não é a mesma fome que come a carne crua, servindo-se das mãos, das unhas, dos dentes. Fecha aspas. É nesses termos que Marx abre as possibilidades de se perceber a dimensão simbólica que os processos de consumo envolvem, e, portanto, a sua relação com a dimensão cultural da sociedade. No tocante ao estudo da gênese histórica do consumo, é importante a caracterização que o filósofo norte-americano Thorstein Weberlin faz da nossa forma de consumir mercadorias como consumo, abre aspas, O consumo que tem como objetivo adicional exibir-se. Sabemos que essa não é uma característica generalizada em toda a sociedade, em todos os momentos da história. O consumo conspicuo era uma prática dos chefes tribais, que consumiam publicamente e à vista de todos os troféus das suas conquistas. A sociedade de corte europeia dos séculos XVI a XVIII generaliza esse tipo de consumo entre os nobres palacianos, que vivem próximo ao rei. A burguesia industrial e comercial do século XIX vai se apropriar dessa forma de consumo, reagindo contra os valores de ostentação da aristocracia e desenvolvendo padrões de gosto mais sóbrios, mas com um consumo ainda muito realizado em função de um status social de classe. É somente no século XX que o consumo conspicuo se transforma num fator de competição por status entre os grupos no interior de uma determinada classe social. E aí que os gostos pessoais ascendem ao primeiro plano. Abre aspas. É evidente que o que compramos diz algo sobre quem somos. Não poderia ser de outra forma. Mas o que estou sugerindo é que o verdadeiro local onde reside a nossa identidade deve ser encontrado em nossas reações aos produtos e não aos produtos em si. É importante notar que a nossa maneira de concebir a própria identidade é muito nova. Realmente, levando-se em conta o tempo histórico, acabou de acontecer. Por isso, é pouquíssimo provável que nossos avós, até mesmo nossos pais, pensassem sobre esse assunto dessa maneira. Para eles, antes de tudo, a identidade estava muito mais relacionada ao status e à posição que ocupavam em várias instituições e associações, como família, trabalho, religião, raça, etnia e nacionalidade. Tudo isso era muito mais importante do que algo tão significante quanto o gosto pessoal. Consequentemente, suas autodefinições tendiam a enfatizar seu status de fazendeiro, Pescador, pai, presbiteriano, católico, inglês ou sueco, etc. E não seu gosto por vinho, literatura, música ou atividades de lazer. Fecha aspas. Campbell, 2006 Diante do caráter necessariamente limitado desse tipo de introdução à sociologia, feita neste material didático, nunca é demais lembrar o quão preliminar são essas notícias dos diferentes caminhos da sociologia atual. Isso porque são temas muito globais. Na próxima unidade, embora também continuemos nesse formato de texto mais, abre aspas, exploratório, fecha aspas, você verá que existe um certo conjunto bem delimitado de autores, questões e debates específicos ou relativos aos temas que vamos abordar. Isso porque vamos nos circunscrever na próxima unidade a um contexto nacional específico, dois pontos, pontos, ou da sociologia na sociedade brasileira. Glossário. Subjetividade, dois pontos. Dimensão da consciência íntima que o indivíduo tem de seus sentimentos e ideias. Reacionário. Pessoas radicalmente contrárias. Pessoa radicalmente contrária a determinada mudança social. Oxímoro. Tipo de expressão linguística que consiste em relacionar termos contrários. Exemplo. Fogo frio. Vernáculo. Nome ou adjetivo usado para indicar a língua corrente de um país. Polissemia. Pluralidade de significados. Mice e implice. Entre parênteses culinária. Fecha parênteses. Gesto de organizar e montar a disposição dos pratos. Morfologia. Entre parênteses biologia. Fecha parênteses. Estudo da estrutura e da forma dos órgãos e organismos vivos. Semiologia. Semiologia. Entre parênteses linguística. Fecha parênteses. Idem. Semiótica. Teoria geral dos signos e da formação dos símbolos. Encerra-se aqui a unidade 5 do curso de Sociologia. Boa sorte. Mira o respeito. Idem. Idem. Idem.